E aí pessoal, eu sou o Steffi Roll E hoje eu tô aqui pra trazer algumas notícias Da lista de notícias do Google News E comentar sobre elas sem ter lido Dar o meu palpite sobre o que eu acho Sem ter realmente lido a notícia Eu tô lendo a parte de notícias Brasil perde 86 mil vagas E pode fechar o ano com menos de 1 milhão de empregos O que eu tenho a reclamar sobre isso? A palpitar sem saber O Brasil era pra melhorar, né? O que a gente pode esperar disso? Presentes de Natal muito mais caros E a gente sem dinheiro e se endividando A perder de vista até o próximo Natal Só pra pagar os presentes do Natal deste ano Isso aí eu tenho certeza Fora que o dia das crianças tá aí chegando, né? Eu tô lançando esse vídeo no dia 7 Dia 12 já é dia das crianças O pessoal já deve estar comprando presentes também Além do presente de Natal tem um das crianças Tem uns aniversários aí no meio de família É... O Brasil também não Eu sei que todo mundo já sabe, né? Mas... Agosto teve pior resultado em 20 anos Desde o início do ano 572,8 mil pessoas foram demitidas O Brasil fechou 86.543 vagas por mais de emprego em agosto No pior resultado para um mês em 20 anos E o quinto mês seguido em perdas E pode encerrar o ano com o fechamento de mais de 1 milhão de empregos Disse o Ministério do Trabalho nesta sexta-feira De janeiro a agosto A economia brasileira já registra A demissão líquida de 572,8 mil trabalhadores Segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados O CAGED Tá, chega Já é muita desgraça pra uma notícia só Bem, já que os empregos formais não estão dando trabalho Não estão dando vagas de trabalho, né? Melhor dizendo O jeito é ir no trabalho informal, né? Se especializa num curso Vai pegar tutorial na internet Se você aprender a editar bem uma foto A recuperar fotos antigas Cara, você vai conseguir um emprego bacana Tá, ok Não é um emprego Carteira assinada ali Mas, cara Você trabalhando bem a foto Você mostrando o que você sabe fazer Você pode cobrar no baixo 50 reais Pra recuperar uma foto Sabe? Pequena Menor do que 10 por 15 Então É uma grana, digamos assim Fácil E que alguns estão dispostos a pagar Então Vamos ver aí O que dá pra gente fazer Fora que você pode Fazer docinho pra vender Que todo mundo come docinho Salgadinho É... Tortinha Essas coisinhas pequenas de comer e tal Dá pra vender Não é formal Mas você ganha o seu dinheirinho E dá pra você se sustentar com isso Então Continuando Vou falar de notícia ruim não Vamos falar de coisas boas agora Eu tô na parte de entretenimento O título da matéria é a seguinte Papa Francisco lança álbum de rock progressivo E canta gregoriano O que a gente pode esperar daí? Cara Papa Francisco tá Revolucionando Os ideais Colados Da Da igreja católica Tá, ok Ele não tá revolucionando Ele só está Desmanchando Esses ideais Que tão Que são Grudados Desde, sei lá Século 1 Século 2 Foi quando começou Mais ou menos A ser muito rígido E vem de lá pra cá Obviamente E, cara Eu não sou Assim Eu não 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 sou aquela Que segue Arrisca uma religião E acho que ele é foda, velho Papa Francisco Vamos ver a notícia Disco de Papa Francisco Com rock progressivo E cantos gregorianos O Papa é rock Em meio à visita de Francisco aos Estados Unidos A produtora Believe Digital Anunciou o lançamento do álbum Wake Up Com rock progressivo e cantos gregorianos Combinados a trechos de discurso do Pontífice Em 27 de novembro A primeira canção do álbum Já disponível para pré-venda na loja da Apple Ou iTunes Foi antecipada pela revista Rolling Stone Nesta sexta-feira, dia 25 Na primeira música divulgada Wake Up Go Go Forward 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 Fica melhor Pronto Vem o meu problema O Papa Francisco fala em inglês A uma plateia de sul-coreanos Em discurso feito em 2014 Em 11 faixas direcionadas para temas como Paz, dignidade, preocupações ambientais E ajuda aos mais necessitados O Pontífice Argentino fala em italiano, inglês, espanhol e português Com o aval do Vaticano O produtor Tom Giulio Nerone Sacerdote Que já fez produções musicais com os papas Bento XVI E João Paulo II Aí o resto da matéria São as 11 faixas do álbum Eu já falei isso no início Vou repetir Eu acho esse papo muito foda Ele tá Quebrando tabus por aí E Vamos ver se o mundo vai melhorar com isso, né? De alguma forma tem que melhorar Então, pessoal Agora eu vou pra parte de tecnologia Do Google News Primeira notícia, tá? Que eu tô pegando O brasileiro é o primeiro do mundo A comprar o novo iPhone 6S Plus Abre aspas Zerei a vida Fecha aspas Essa É a notícia Já Já, já, já Todos acreditaram do mundo Mas tudo bem Vitor Epifânio De 18 anos Está na Austrália Fazendo intercâmbio Tim Cook CEO da Apple Publicou o foto do brasileiro Do rapaz lá Que foi o primeiro Que comprou no mundo A outra época Aí tem um vídeo aqui Que vocês veem aí na notícia Esqueci de falar Vai tá tudo aqui na descrição, tá? Os links das notícias Seguindo da notícia Um brasileiro foi a primeira pessoa No mundo A comprar um iPhone 6S Plus Um dos novos smartphones da Apple Que começaram a ser vendidos Nessa sexta-feira 25 O estudante Vitor José da Cunha Epifânio De 18 anos Está fazendo intercâmbio na Austrália País que costuma ser o primeiro A abrir as vendas de iPhones e iPads O feito de Vitor Foi mostrado ao mundo Por Tim Cook Presidente executivo da Apple Que publicou no Twitter Uma foto do rapaz Obrigado Vitor De Sidney Um dos primeiros consumidores do mundo A comprar o iPhone 6S Esse foi o texto que ele colocou Aí tem uma foto aqui do rapaz também Aí o rapaz diz Eu não tenho Twitter Um amigo meu veio me mostrar a foto Foi a melhor sensação do mundo Diz o jovem Eu zerei a vida Ele só é o CEO da maior empresa do mundo Afirmou ao G1 Eu não entendi Chega de notícia Me explica mundo Por que Me diz mesmo Me diz Me diz Conta aqui pra mim Por que essa palhaçada toda Só porque é um brasileiro Se fosse um australiano Não estariam falando Se fosse um americano Não estariam falando Só porque é um brasileiro de 18 anos Que está lá na casa do caixa-prego Comprou o telefone caro pra caramba E a notícia O que ele tem de mais na vida? Ele zerou a vida Pô, zerar a vida É... Tu conhecer a empresa Não é tu comprar o telefone mais caro dela Sabe? Eu estou totalmente desacreditada No mundo depois dessa Sério Então, pessoal É isso O vídeo de hoje vai ficando por aqui Os links dessas notícias Estão aqui na descrição E... Cara, eu estou... Desacreditada Não sei mais o que pensar É... E é isso Um beijo Um abraço E... Fui!